Boa noite pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a nutrição e a formulação de rações Então nós vamos dar uma introdução um pouco em relação à nutrição animal A gente sabe que a alimentação hoje é um dos maiores custos de produção Então 60, 70% dos custos de produção são com a nutrição E é necessário uma melhor administração dos alimentos disponíveis Porque já que é um alimento, que é um dos fatores que tem maior custo de produção É necessário que a gente tenha um conhecimento das exigências nutricionais dos animais Para que a gente faça o que? A gente formule dietas adequadas Vocês estão tendo aula com outros professores em relação à nutrição Então vocês sabem que cada etapa da fase do animal tem uma exigência nutricional Então o que é isso? É aquilo que ele necessita para a sua manutenção e para a sua produção Ou para a produção de carne ou para a produção de leite Então é extremamente importante que a gente conheça a exigência desse animal Para a gente fornecer a quantidade adequada de nutriente para esse animal E isso faz o que? Reduz os custos de produção Quando a gente fala em exigência nutricional do animal Hoje existem vários estudos que desenvolveram É o que a gente conhece como sistemas de produção Onde eles já têm todas as tabelas demonstrando as exigências desses animais Então a gente tem o FRC, que é Agricultural and Food Research Coaching E a gente tem o NRC, que é o National Research Coaching Que é o que a gente mais utiliza no Brasil, que é o NRC O NRC, o que é basicamente isso? É um programa onde vários pesquisadores, através de vários estudos durante longos anos Conseguiram estipular qual é a exigência de cada animal de acordo com cada estágio fisiológico Então a gente sabe qual é a exigência de uma vaca em lactação, de uma vaca em gestação De um bezerro em desenvolvimento E a gente tem outros programas, que é o CNCPS Que já é da instituição de Cornell E a gente tem o INRA O INRA também é bastante utilizado no Brasil Então quais são os dois principais programas que a gente tem O INRA e o INRA, que é o mais utilizado O INRA é o que vocês mais vão achar, principalmente no Brasil Que são de pesquisadores brasileiros Então quando a gente fala de exigência nutricional O que é a exigência nutricional? É a quantidade de nutrientes necessários para manutenção das condições vitais Ou seja, a manutenção da energia desse animal Que é as funções fisiológicas, que é a função de todos os órgãos do coração O ganho, ou seja, o animal a partir do momento que ele manteve a sua fisiologia normal Ele vai começar a fazer o que? Produzir Posteriormente ele tem exigência para síntese de tecidos Ou seja, aquele animal que está em fase de desenvolvimento, de crescimento Ele tem uma exigência diferente Então primeiro, ele vai ter uma exigência maior Porque ele está com crescimento de ossos Crescimento de vísceras Igualmente a gente tem uma exigência nutricional para lactação e para reprodução Primeiro, primeira coisa, gente Vocês têm que ter em mente O animal vai suprir a exigência para a sua manutenção Ou seja, energia para andar, energia para respirar e para funcionar os órgãos E depois que ele vai pensar na produção Na produção de leite ou produção de carne E por último, o animal vai pensar em reprodução Por isso que quando a gente fala animal magro não emprenha Não consegue gestar Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai fazer é se manter Para depois, fisiologicamente, ele manter uma gestação Porque não adianta o animal ter uma boa Como se fala? Boa ou não? Não adianta o animal ser muito magro Ou seja, ele não tem energia para suprir a sua manutenção Então não adianta a gente tentar emprenhar esse animal Por quê? Ele não vai conseguir Porque primeiro a gente tem que trabalhar com a nutrição Para que esse animal supra a sua exigência Para depois ele pensar na reprodução Então a reprodução é o oitavo item de prioridade do animal Por isso que a nutrição é essencial na vida e na fisiologia dos animais Então a gente tem que trabalhar com oitavo item de prioridade do animal Então a gente tem que trabalhar com oitavo item de prioridade do animal